O pastor aqui nessa região é o pastor Manuel, estamos aqui na casa dele, Manuel Mendes, são dez e meia da manhã, saímos de Teresina umas nove horas e está aqui todo o povo santo. Noé, o Pedro, o pastor Ramon, o pastor Jair, a caravana que veio de Muguaçu, o povo santo, tem ninguém cansado aqui. Aqui hoje, nós estamos aqui na sombra, mas deve estar mais ou menos uns 30 graus, coisa boa, muito bom, evangelismo aqui é desse jeito. Quer ver? Dá uma mostrada aqui, não é? Terra seca. Terra seca, meus irmãos. Tem um pé de limão ali atrás que é aguado todo dia e está morrendo, alguma coisa na terra. E o pastor está aqui perseverando, recebe uma ajuda de custo nossa lá no Muguaçu, o irmão Medina aqui ajuda ele no pagamento dessa moto, para ele fazer a obra do irmão Medina. O irmão Medina é abençoado, né? Tem a sua loja de imóveis lá e ajuda aí o pastor Manuel Mendes no patrocínio, pagamento das parcelas da motoca aí. E é bênção, irmãos. São Paulo é bênção para fazer a obra. São Paulo é lugar de recurso, lugar de trabalho, terra boa. E a gente vê que servos de Deus aqui, fazendo a obra, achando alma e ganhando alma para Cristo aqui nesse lugar. Muito satisfatório. Obrigado.